Você sabia que as forças de defesa de Israel estão enfrentando um dos maiores desafios de sua história recente? Desde o início do conflito em Gaza, em outubro de 2023, Israel perdeu mais de 500 veículos blindados. Sim, você ouviu corretamente. Este número colossal está abalando as fundações da potência militar israelense. Neste vídeo, vamos explorar o motivo por trás dessas perdas e o que isso significa para o futuro dos conflitos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhuma atualização sobre este e outros tópicos quentes. As perdas de veículos blindados pelas forças de defesa de Israel são alarmantes não apenas pelo volume, mas pela diversidade dos modelos atingidos. Veículos como o Wolf, o David, o M113 e o Asharid, cada um com funções essenciais no transporte de tropa, em operações de combate, estão entre os destruídos. Essa variedade indica que as perdas impactam múltiplas facetas da operação militar israelense. Essas perdas podem ser atribuídas a uma série de fatores interrelacionados. Em primeiro lugar, as táticas de guerrilha empregadas pelos militantes de Gaza têm se mostrado extremamente eficazes. Utilizando emboscadas, armadilhas e ataques coordenados, eles conseguem superar a superioridade tecnológica e tática das forças de defesa de Israel. Além disso, a adoção de armas anti-blindados modernas, muitas vezes fornecidas por estados ou redes de apoio externos, tem aumentado a capacidade de destruição dos militantes, permitindo-lhes atacar e destruir veículos robustos, como os utilizados por Israel. Outro fator crucial é a complexidade do terreno urbano de Gaza. As áreas densamente povoadas e a infraestrutura labiríntica favorecem os militantes, que conhecem bem o terreno. Este ambiente urbano dificulta a movimentação dos veículos blindados israelenses, tornando os alvos mais fáceis e menos manobráveis. A combinação desses elementos táticos e ambientais cria uma situação em que os veículos das forças de defesa de Israel, apesar de avançados e bem tripulados, estão em desvantagem significativa. Essas perdas não são meramente estatísticas. Elas têm um impacto real e imediato nas operações militares e na estratégia de longo prazo de Israel. Com a destruição de veículos essenciais, há uma redução na capacidade de mobilização rápida e proteção das tropas, afetando a eficácia geral das operações. A necessidade de reposição e reparo desses veículos também impõe uma carga logística e financeira pesada sobre as forças armadas israelenses. Embora o adversário de Israel em Gaza seja militarmente inferior em termos tradicionais, sua capacidade de infligir danos substanciais às forças israelenses tem sido notável. Utilizando técnicas de guerra assimétrica, os militantes têm realizado emboscadas eficazes e ataques direcionados com foguetes antitanque, maximizando o impacto sobre veículos blindados e outras unidades militares. Essas estratégias permitem que um grupo menor e menos equipado cause dano significativo a uma força tecnicamente superior. Além das táticas de ataque, o profundo conhecimento do terreno urbano, em Gaza, desempenha um papel crucial. Os militantes são capazes de explorar as complexidades do ambiente, utilizando a geografia a seu favor para emboscar e atacar veículos israelenses em Locai, onde estes têm dificuldade de manobra e proteção. Esse domínio do terreno contribui para a dificuldade das forças israelenses em realizar operações eficazes, que em manter suas linhas de suprimento e combate seguras. Outro fator que intensifica a eficácia dos militantes é a capacidade de se misturar com a população civil. Este disfarce permite que eles se movimentem e se escondam mais facilmente, dificultando a identificação e a resposta de Israel. Em um ambiente onde a distinção entre civis e combatentes se torna nebulosa, as forças israelenses enfrentam um desafio adicional ao tentar minimizar os danos colaterais enquanto lidam com ataques coordenados. Estas táticas assimétricas, combinadas com o conhecimento detalhado do terreno e a capacidade de operar em meio à população civil, desafiam diretamente a superioridade tecnológica e o treinamento das forças armadas irraesse. O resultado é um número elevado de perdas de veículos blindado, se uma necessidade crescente de adaptação das estratégias israelenses para enfrentar um inimigo que opera de maneiras inovadoras e eficazes. As perdas substanciais de veículos blindados sofridas por Israel terão repercussões significativas para os conflitos futuros. A destruição em larga escala não apenas acarretam um elevado custo financeiro, mas também pode impactar a moral das tropas e alterar a percepção pública sobre a eficácia das forças armadas israelenses. A capacidade de projetar poder militar, crucial em um cenário de escalada ou conflito prolongado, pode ser seriamente prejudicada. Além do impacto financeiro imediato, a necessidade de substituir e reparar esses veículos representa um desafio logístico considerável. A pressão sobre a indústria de defesa e as cadeias de suprimento pode atrasar a entrega de novos equipamento se a manutenção dos existentes, comprometendo a prontidão e a eficiência operacional das forças de defesa de Israel. Este desgaste logístico pode afetar a capacidade de resposta rápida em situações de emergência e em operações militares prolongadas. A longo prazo, a eficácia das forças de defesa israelenses pode ser questionada se a capacidade de reposição e manutenção de seus veículos blindados não for adequadamente gerenciada. A redução na quantidade de veículos disponíveis para combate e transporte pode limitar a flexibilidade e a capacidade operacional das forças de defesa de Israel, afetando sua habilidade de conduzir operações complexa e de manter uma presença militar assertiva. Em um cenário de conflito contínuo ou de escalada regional, essas perdas podem enfraquecer a posição de Israel, tanto no campo de batalha quanto na arena política. A capacidade de Israel de demonstrar força e de manter a superioridade militar pode ser prejudicada, exigindo uma adaptação estratégica para enfrentar desafios emergentes e manter sua segurança nacional e regional. Portanto, as consequências dessas perdas são profundas e multifacetadas, afetando não apenas os recursos imediatos, mas também a postura estratégica e a capacidade de resposta das forças de defesa de Israel a longo prazo. A situação atual em Gaza revela vulnerabilidades nas estratégias e nos equipamentos das forças de defesa de Israel. Apesar de sua reputação e histórico de sucesso, as forças de defesa de Israel enfrentam desafios significativos contra um adversário que utiliza táticas não convencionais e conhece bem o terreno de combate. Para mitigar essas perdas no futuro, Israel pode precisar revisar suas táticas de combate, investir em novas tecnologias de defesa e melhorar a preparação de suas forças para enfrentar adversários assimétricos. A evolução deste conflito oferecerá lições valiosas para Israel e outras nações sobre a natureza das guerras moderna, que é a importância de adaptar estratégias a novos tipos de ameaças. Se você quer entender mais sobre como isso pode moldar o futuro dos conflitos e a segurança global, inscreva-se no nosso canal e assista aos nossos vídeos anteriores. Deixe um comentário com suas opiniões sobre o que está acontecendo em Gaza e como isso pode influenciar o futuro. Não perca as atualizações mais recentes e continue acompanhando para mais análises detalhadas. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho